Roupi galera, bora pra mais uma semana aqui da Línea Park, tá? Semana 4 E mais uma vez na parceria aqui, um membro do Clube Roupi pela Luan Vai trazer tudo pra vocês mais chegadinho Só peço que vocês, ó, cliquem no link do referral aí do Luan Tá aqui na descrição, todas as semanas eu deixei o link dele aí Parece amoral pro cara que tá fazendo um videozão pra vocês aí de maneira facilitada Beleza? Então, vamos que vamos sem enrolação Fala galera, bem-vindos aí a nossa quarta semana do Línea Park Bom, a gente deu uma atrasada aí, mas agora eu já resolvi Faltou só uma quest que liberou hoje, inclusive, tá? A gente vai tentar resolver ela agora, se a gente não conseguir Pelo menos eu vou dar as macetes que precisa pra gente resolver ela A gente tá atrasado, né? Tem uma semana dessa semana atual agora Já abriu aqui, ainda não fiz, porque eu tô esperando sair a atualização da Línea, né? Como vocês sabem, saiu a atualização aí na rede Ethereum Que baixa as taxas nas L2, né? E a Línea ainda não atualizou, então compensa aguardar Vai ser dia 26, já saiu a data que vai ser atualizada Então é terça-feira agora que vem Ao invés de você gastar ali, em média, um DOL Em cada quest dessa, então calcula aí, ó Tem 3, 5, 8, né? Se cada um gastar 8 aqui E nessa daqui mais uns 8, 10 também, né? Digamos que vai aí 20 dólares pra você completar essas quests Então se você esperar, talvez você gaste menos Porque as taxas caem aí em torno de Vão ficar na casa dos 5 centavos de dólar 10 centavos de dólar, né? Ou até menos Então vamos ver como é que vai ficar aí na Línea Então as tarefas bônus que você não tiver feito Elas vão reabrir na última semana Então todas as tarefas bônus, todas as quests vão reabrir Tem umas que já estão desativadas, tá? Eu até criei uma outra carteira pra farmar Algumas dessas quests estão desativadas Só vai liberar na última semana Então não precisa ter pressa, dá pra fazer Mas que você perca aqui esses bônus dessa agora Quando for na última semana Que eu acho que já é semana que vem Junto com a atualização Então vai dar de fazer de novo essas quests Então vamos lá, né, galera? A primeira aqui Deixa eu até relembrar Você vai avançar Vai avançar E aqui eu acho que é só mintar o NFT Tá dizendo pra criar uma conta e baixar esse Universe Deixa eu até ver, cara Qual é esse aqui? Já faz um tempo que eu fiz Então não tô mais lembrado Ah, esse aqui é simples Deixa eu fechar aqui Você vai conectar a sua wallet Você vai vir aqui em Earn Point Você vai conectar o seu Twitter Conectou o Twitter Vai aparecer seu nome lá Aí você vai vir naquela tela Cadê? Acho que é aqui em AirDrop Deixa eu ver Não Aqui em Línea Pop Aí você vai verificar Essa quest Quando você verificar Vai aparecer aqui a opção de mintar Mintou isso daqui E você resolve essa quest lá Sem mistério Aqui opcional Não dá nada Você pode pular Ou avançar Só isso Vou te dar 30 LXPs A próxima É esse Sarubol aqui Nem lembro desse nome, cara Vamos ver Toda hora fica pedindo pra conectar aqui, cara Não sei o que é isso Você vai avançar É só pra mintar aqui Um pass, né Desse joguinho aí 30 LXPs Então isso aqui também Bem facinho Acho que a gente até usou esse site Só conectar o wallet Mintar De CNFT E correr pro abraço aqui Nesse LXP Essas outras são opcionais Então você pula Não tá aparecendo aqui pra pular Vou verificar Já foi também Mais uma quest A terceira Deixa eu abrir A terceira também A gente vai avançar Aqui fala pra jogar o game E iniciar os primeiros 30 movimentos 30 passos ali, né Pra gente poder fazer A missão Esse joguinho é simples, tá galera Vou iniciar aqui Você vai conectar Sua wallet Você tem que fazer Os 30 movimentos Cada movimento que você fizer Aqui nas setas do teclado Tá bom Conta um movimento Aqui em cima Nesse move Então faça lá Os 30 movimentos Você tenta agrupar sempre Esses números Porque eles vão Como se fosse somando Porque se você não fizer isso Ele vai encher rápido E você não vai conseguir Completar os 30 movimentos Então é só ir fazendo isso, tá E fazer os 30 Pode ver que tá enchendo aqui Tem que tomar cuidado, né 25, 6, 7, 28, 29, 30 Completei os 30 Vou confirmar aqui E vou pagar uma taxa, né Não vou pagar Porque eu já fiz Depois disso Acho que aqui em exit Deixa eu olhar aqui Não, não é em exit Vou fechar aqui Por enquanto Eu vou avançar essa, né E esse bônus aqui Deixa eu só ver onde é que vai Ele vai abrir de novo o joguinho Isso aqui porque eu já fiz Eu acho que ficaria bem aqui Essa opção, tá, galera Aí você vai Mintar um outro NFT lá E já vai contar Vou até ver aqui No vídeo tutorial Sempre tem um vídeo tutorial Ou um guia Nesses links Que ele mostra aqui Então se você tiver muita dúvida Olha esses links aí Aqui ele faz os movimentos Beleza Aí por último Deixa eu ver Onde é que ele vai É lá em exit mesmo Mas como eu já fiz Não tá aparecendo pra mim Então você vai lá em exit Vai aparecer Você vai fazer isso E vai resolver a quest aqui Beleza O resto é opcional Só avançar Agora a gente vai Pra esse daqui É outro joguinho também Que foi chatinho Mas Tem uma dica aqui Pra você resolver logo ele Esse aqui você vai ter que baixar Da mão Então você vai ter Que abrir aqui Inclusive tem esse joguinho Na campanha passada Tá Você vai logar aí Que eu sou bolo E tudo mais E você vai baixar Esse joguinho aqui No seu computador Tá bom Acho que ele Não sei se ele tem pra iOS Mas ele tem pra Android Você vai baixar Deixa eu logar logo aqui Depois de logado Tá galera Você vai Você vai precisar Resolver lá Uma Uma página do jogo Pra copiar esse ID aqui Pra poder vir Mintar esse tipo de parede Eu já mintei Tá até aparecendo aqui Meu código Mas não adianta você usar aí Porque ele vai dizer Que já foi usado Então você vai baixar o joguinho Tá Eu não vou mostrar agora O joguinho lá Mas você vai baixar ele E vai copiar esse ID lá Seguindo o guia aqui Tem umas instruções Bem aqui Tá galera Deixa eu mostrar Olha Você vai Donde que tá Como eu fiz lá Tem um vídeo aqui Mostrando do joguinho Onde é que tem que ir Deixa eu ver se a internet Me ajuda aqui Então é simples Essa primeira parte Você vai Copiar esse ID Aqui nas engrenagens Nas configurações Você já consegue copiar esse ID Pra resolver A primeira quest do jogo Tá Copiou Você vai colocar lá Isso aqui Vai mintar o NFT Avançou A segunda Você vai ter que fazer Um outro mint de NFT Só que agora Pra pegar outro código Em outro canto aqui Você vai ter que passar Dessa primeira fase do jogo Tá Eu não recomendo Porque você vai perder tempo lá E é difícil passar Pelo menos pra mim foi Então o que eu recomendo Comprar o passe do jogo Não vai aparecer aqui Mas o passe do jogo Fica bem embaixo aqui Assim Quando você tá jogando lá E é 99 centos de dólar Então acho que compensa Você vai pagar Praticamente um dólar Nas transações Então pagar mais um dólar Pra cada do passe Pra não perder tempo com isso De boa Feito isso Você vai pegar o código E vai colocar lá na página Tá É bem aqui embaixo É outro Você vai se juntar aqui E vai mintar o NFT Feito isso Você vai ter resolvido Essa quest aqui O resto é opcional Não precisa fazer Esse tomo app aqui É como se fosse uma carteira De rede social Tá bom Então você vai Entrar Alcançar Voltar aqui Pra ser muito rápido Ele manda você comprar Uma key aqui Olha Dá as instruções aqui Passa a passo Do que tem que fazer Tá bom Você vai conectar Essa carteira Nesse tomo Isso aqui É as instruções Pra eu abrir Isso 30LXP Aí aqui Ele vai ensinar Você baixar Deixa eu ver Ah não Ele dá o endereço lá Eu que estou entrando Nas instruções Mas ele dá o endereço Bem aqui Bem aqui Tá o endereço Tá galera Então você vai conectar Sua wallet Deixa eu conectar aqui Conectando sua wallet Você tem que comprar Uma key lá Dessas pra você Poder resolver Essa quest Você não vai ter Nenhuma key aqui Se você for em My keys Pra aparecer uma key sua Você tem que logar O seu twitter Ou o seu instagram Vai aparecer Lá uma key Quando você fizer isso Então Basta você Negociar ela Colocar ela pra vender Tá Não tá aparecendo Aqui agora Que tá horrível Pelo visto Ou a internet Ou essa plataforma Aparece uma lista De perfis aqui Como se fosse Um usuário Nome de usuário mesmo E pra você ter acesso A esse nome de usuário Você tem que comprar Essa aqui Pelo menos foi isso Que eu entendi Tá Então Você só faz isso Faz essa transação Compra a mais baratinha Você muda aqui Em place Senão vai aparecer Sempre as mais caras Você vai mudar aqui Vai na mais baratinha E pega lá Isso se você não Criar a sua Pra negociar Então Feito isso Você vai avançar aqui E o bônus Ele pede depois Pra conectar A sua carteira Nesse app Pra ele saber Que você tá fazendo As transações Então você vai ter que Baixar ele no seu celular Ou no Android Ou no iOS Aí lá nas configurações Ele mostra aqui No Android No Android No iOS Entra com o teu e-mail Aceita as políticas De privacidade Confirma o código Que vai chegar No teu e-mail Aí tu pode pular Aqui essa parte De conectar com O Twitter Ou com o Instagram Mas como eu disse Se você quiser criar uma chave Você loga E aí você vai conectar Sua carteira Vai abrir aqui A parte lá De configurações E tal E vai vir aqui Em adicionar o settings E vai adicionar o seu wallet É só copiar e colar Nem precisa apertar E conectar Inclusive a carteira Feito isso Já vai contar Tasks opcionais Eu vou avançar E é isso Eu não fiz essa daqui Mas é opcional Não dá na XP Fechar Deixa eu fechar aqui Essa aqui liberou hoje Tá bom Eu não consegui ainda Conectar nela Ela pede pra você Conectar na Steam Tem que baixar o CS O CS2 O Counter Strike Então Quem já joga Talvez seja fácil De fazer Tô esperando Conectar Eu já loguei aqui Que a gente tem Mas não carrega Até chega a aparecer aqui Mas depois fica Nessa tela de loading Infinita Então ainda não resolvi essa A próxima Deixa eu ver o que é Essa aqui é nem da LXP Deixa eu voltar aqui Não da LXP Tá Se você quiser avançar É só avançar nela Que já vai completar E pra ler um artigo aí Não dá nada Essa daqui Vamos ver Acho que é só um Mint também Ah essa daqui A gente tem que baixar Essa carteira Timeless Wallet A gente já usou ela Lá na Campanha passada Que teve Acho que foi em novembro Da linha Então se você tiver ela Provavelmente Vai ser só verificar aqui Tá Não vai precisar Fazer uma nova carteira Ou conectar nela E tal Mas se você não tiver Vai ter que baixar E dar um jeito de conectar A tua wallet aí Conectar o wallet Você vai imitar aqui Esse Look nft Tá Ele dá aqui um passo Pra você seguir Dá as instruções aqui Vou mostrar aqui as instruções Porque eu não quero mostrar No celular Então você vai seguir aqui O passo a passo E vai vir aqui Nesse look cat Na carteira E vai imitar Esse gatinho aí Nft Mintou isso Tá resolvido Essa missão aqui Né Essa outra É de transações Né Então ele dá a instrução Aqui de novo Só apertar em verificar Tenta só verificar aqui Que ele já vai resolver Provavelmente Tarepas opcionais Então já Não tenho Então eu vou avançar Deixa eu fechar aqui E por fim Essa daqui Multiverse Vou mostrar aqui Mais ou menos Como é Tá Você vai avançar E tem que imitar Esse nft aqui Pilot Aí você vai abrir Uma página Como se fosse De um game Aí vai colocar O código Não vai aparecer aqui Porque eu já resolvi Mas é tipo um joguinho Isso aqui Não tem mistério Vai aparecer Como se fosse Um mapa 3D Aí você vai Aí aparece Três escolhas Que você pode fazer De personalidade Do seu herói ali Bem em cima Aqui no menu Assim aparece Aí você clica lá Sensitivo Sei lá Vai clicando aleatório Mesmo Se você quiser Clica Aí vai chegar no final E vai tipo andando Assim no mapinha E aí vai chegar no final Vai pedir pra você Mintar Só isso É só ir clicando Nas alternativas Que vai aparecer Que vai chegar Lá no finalzinho E vai gerar Um mint Feito isso Vou avançar também E a gente encerra Aqui a semana Do linha pack Não consegui resolver Essa Vou ficar devendo Porque não está funcionando Como sempre Tem uma emissão Que só bug Essa semana aqui Vou aguardar Sair a atualização Da rede Ethereum Pra fazer E assim que a gente tiver feito A gente traz Um novo vídeo pra vocês Então é isso Curte, comenta E compartilha Por favor Não se esquece De entrar pelo meu link Aí embaixo Pra dar uma força Por favor De entrar pelo meu link